Com a intenção de harmonizar as reações do nosso karma passado, para que os efeitos nocivos sejam amenizados, podemos recitar 108 vezes o mantra do dia, do planeta regente. E você pode utilizar a sua japamala. Por exemplo, hoje é quinta-feira, dia de Júpiter, cujo mantra é... Om Shri Vamanadivaya Namah 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 Om Shri Vamanadivaya Namaha 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 OM SHRI VOMANA DEVAYA NAMAH 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 Om Shri Vamanadivaya Namaha 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL